Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico, chegando para conferir mais informações do Grêmio para você. Eu sou o Márcio Urivesque e estou aqui para te deixar por dentro de tudo o que acontece no Imortal Tricolor. Mas antes, vai deixando o teu like, vai se inscrevendo no nosso canal e atinando o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isto, para para o vídeo, gente! Pessoal, esse vídeo eu vou fazer porque muita gente me pediu nos comentários. É mais um vídeo da série Garimpando o Mercado para o Grêmio. E a gente vai trazer agora aqui um nome que muita gente pediu para que a gente falasse aqui no canal. Juan Inácio Ramirez. Juan Inácio Ramirez, centroavante de 26 anos. Um metro e oitenta e um de altura. Jogador que está atualmente no Nacional de Montevideo. É um jogador que é um finalizador nato. Tem feito muitos gols no Nacional de Montevideo. Ele está com 26 anos. Tem o pé direito preferencial. Ele, nessa temporada, ele jogou 34 partidas com a camisa do Nacional. Sendo que 27 delas ele saiu jogando. Ele tem uma média de 68 minutos por partida. E nessas 34 partidas que ele jogou, ele fez 19 gols com a camisa do Nacional. 19 gols em 34 partidas. É uma bela média, né, pessoal? 19 gols em 34 partidas. Olha! Ele tem uma média de 0,6 gols por partida. Ele faz um gol a cada 122 minutos jogado. Então, é um centroavante finalizador. Está em grande forma. Ele foi revelado pelo Liverpool do Uruguai. Foi emprestado ao Saint-Étienne da França. Não teve uma boa adaptação lá no Saint-Étienne da França. Veio para o Nacional. O Nacional pegou ele emprestado do Liverpool. Ele jogou a primeira temporada emprestado. No final do empréstimo, o Nacional efetivou a opção de compra que tinha. E hoje, o Rony Nácio Ramírez tem o passe avaliado em 1,7 milhões de euros. E o contrato dele vai dar o dia 31 de dezembro de 2024. Ou seja, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Mas avaliado em 1,7 milhões de euros, acredito que uma proposta em torno de 3,5 milhões de euros a 4 milhões de euros, o Grêmio consiga negociar com o Nacional de Montevideo. Então, é um jogador muito bom. Um jogador que está no auge da sua forma. É um jogador que viria aqui para o Grêmio e eu acho que encaixaria muito bem, muito rápido. Aqui já tem o Carbagio, que já foi companheiro dele no Nacional de Montevideo. Tem outros estrangeiros de língua espanhola no Grêmio que ajudaria na adaptação dele. Então, se o Grêmio tivesse interesse e quisesse mesmo fazer um investimento, tentar mesmo com a ajuda do Celso Higo, conseguir um investidor para fechar essa negociação, seria uma boa opção, porque é um jogador que vai chegar aqui, vestir a camisa e fazer gol, que é o que ele sabe, fazer gol. Juan Inácio Ramírez, 26 anos, 1,81m, 19 gols em 34 partidas nessa temporada. Mas deixa aí nos comentários o que tu acha do nome do Juan Inácio Ramírez. Se você já conhecia esse jogador, já viu ele jogar, acha que é uma boa opção? Deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de saber. Por enquanto era isso, gente. A qualquer momento voltamos com mais informações do Grêmio aqui no canal Grêmio Histórico. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau!